E aí gente, carioca no Japão, carioca, beleza? Na moral, tchau 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 Né? O Mago tá indo muito rápido A gente veio hoje aqui Eu fiquei sabendo por ele, olha só Eu sempre falei que em Chiba não tinha loja brasileira Né? É, reclamava, ficava triste Quando ia lá pra Haiti, Nagoya Aquela região lá, eu ficava todo feliz Ele falou que tem uma loja brasileira E a gente tem ido lá filmar agora, gente E vamos ver o que vai dar isso aí, né? Vamos descobrir algo Né? Então agora, olha, eu já ensinou o Brasil É a primeira vez que eu fui lá filmar E agora, olha, Nagoya e Aitê E aí gente, né? E aí gente, eu já liguei ontem pra loja Perguntando se podia filmar, mas falaram que podia Quem me atendeu foi a... Uma moça chamada Sandra Né? Ela falou que podia vir Oh, pastel, 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 pastel Ah, não vou embora não, rapaz, pastel Olha o feijão, feijão Feijão E é aqui, ó, a loja aqui, ó Copa Marte, né? Eu acredito que ela venda, né? Ainda não entrei na loja Venda outros produtos de outros países Como vocês podem estar vendo, né? Né? Mago, ico? Né? Ico, ico? Né? Vamos lá Deixa eu entrar aqui, ó A entrada aqui da loja, aqui, ó Bandeirona do Brasil Oi, Sandra? Sandra? A Sandra? A Sandra? Sandra? Sandra, é uma visita pra senhora Então, aqui, ó Chegamos na loja aqui Vamos ver se a Sandra vai vir Falei pra ela que ia vir Enquanto isso, a gente vai olhando Caraca, agora lascou Vou passar o fim de semana Sempre vindo aqui agora A câmera não tá ajudando, desculpa Olha, tendo um de Mocotó Cheio de coisa aqui, gente Será que a Sandra vai vir Ah, não, tudo bem Desculpa, tá incomodando Não, não, sem pressa, sem pressa Então, gente, a gente tá aqui na loja Olha só É, cheio de produtos brasileiros aqui, ó Paçoquinha Tem mais o quê? Tem rosquinha Só um pouquinho Não, tudo bem, tudo bem Rosquinha de coco Nossa, é paraíso, 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 ó Biscoito, né? É... Esqueci o nome agora, né? Cadê? Vamos ver aqui, ó Guaraná Guaraná Magô, né? Guaraná Antarctica Ele tá mais brasileiro do que eu, né? Ele é brasileiro, né? Olha, tantas coisas aqui, olha, suco de goiaba Suco de goiaba Né? Show Mais tanta coisa aí Olha, estou aproveitando aqui, filmando aqui Não, Globo não É, se fosse a Globo eu não estaria sem dinheiro É, rapaz Vim aqui gravar aqui, fiquei sabendo que em Tiva tinha loja brasileira, não sabia Esse meu amigo aqui, o japonês, ele que me ensinou O japonês, o japonês, que me ensinou Oi, Sandra Desculpa, tá incomodando Muito prazer Acabei vindo, tudo bem? Acabou que eu vim, tá? Ele que, o japonês, que me ensinou Não, 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 não Nós também não sabemos a loja de Hiroshiba Ah, é? Nós descobrimos que faz o quê? Uma semana, duas? Uma semana, duas Ah, vocês chegaram pouco tempo de Tiva? É, vocês trabalham, vocês trabalham Eles trabalham aqui, né? Viu, a divulgação tem que ir agora Eu não sou grande Você vai formar Não, eu quero ajudar pra caramba agora É, nós também Tiva vai ficar agora A gente vem trabalhar aqui A gente vem trabalhar aqui Opa, obrigado Já tá ajudando Uma mão lava a outra A gente chama de Hiroshiba E aí no alojamento Aí a comida do alojamento Não dá pra comer E passando eu vi Falei, opa Tem aqui um restaurante brasileiro É aqui É, entendi Uma semana, duas Que a gente descobriu aqui também Ah, tudo bem, desculpa Obrigado, tá? Obrigado, tá, Sandra? Não, não, não 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 Ele tá falando Que comida japonesa Ele não gosta Ele tá falando Que comida japonesa Ele morou em Hamamatsu Ele morou em Hamamatsu Ah, sim É, muito bom Mas aí Goshan daqui Chiba Tá Goshan daqui Não Não A gente É a primeira vez que a gente veio trabalhar aqui, né? Sim, sim Mas A gente viaja Ah Ido Vai em vários lugares, né? Tá precisando Não A nossa firma, né? Manda a gente pra vários lugares Vai jogar Então terminar um trabalho Isso A gente vai pro outro Opa Que nem nós terminando aqui Agora nós já vamos voltar pra Hiroshima de novo, né? Tem previsão de ali quando vai ter terminado? Preto? É, não O trabalho O trabalho Sim O trabalho daqui já tá terminando, né? Tá terminando já E aí depois já vai pro outro, né? O Cayama O Cayama Aí lá a previsão lá é anos, né? Anos? Caraca, meu O Cayama Pô, mal conseguiu comer a comidinha já vai... Agora vai pro outro O Cayama O Cayama Esse chapéu aqui é meu pai que me deu É mesmo? É, meu pai é de Pernambuco, né? É, é de Pernambuco, né? Obrigado, muito obrigado, né? É, olha aí, tô bacana É quando eu fui no Brasil a última vez, né? Aí esse chapéu meu pai sempre teve, né? Eu falei, pai, esse chapéu dá pra mim? Não, pô filho, toma, mano É, o chapéu do Lampião É, todo mundo fala, é Lampião Já me chamaram de, é, aquele personagem da Casas Bahia É, Casas Bahia A Casas Bahia Então Luiz Gonzaga Então, é, agora eu sou tudo agora, né? Eu já tô perdendo a minha identidade Beleza então, meu querido? Foi um prazer, tá? Fiquei com Deus aí Desculpa, perdão, desculpa Então, conte aqui Gente, eu tô atrapalhando aqui, olha Como vocês podem ver Olha, o pessoal que estiver em Chiba, né? Eu vou deixar o endereço aqui Do lugar, né? É... Eu não tô exagerando Ó, eu vou logo falando, né? É a primeira vez que eu venho Não estou exagerando É... Muitos comentários de japoneses Que estão vindo aqui Né? Elogiando muito, né? É... Deixando muito comentário positivo Entendeu? A comida É... O atendimento, entendeu? Muito bom A localização também Fica, é... Perto aqui da... É... Um pouco perto Não tão perto, né? Mas da linha de trem, né? Obviamente a pessoa, a maioria do pessoal Usa É... Carro, né? Então pode vir aqui E agora que eu tô vindo aqui Olha, super limpo Super organizado Entendeu? A San... A... Perdão, né? A... E agora... Foi Sandra Sandra É, Sandra, né? Aquela... Aquela senhora simpática que veio aqui Ela tava toda ocupada lá Hoje é domingo aqui Mas ela veio aqui, né? Da atenção Falou ficar à vontade Como vocês podem ver Resumindo, né? Tem tudo aqui Que vocês querem, né? E... Eu não sei se vai dar Eu não sei se vai dar pra ver É... Pra comer... Gravar na hora que a gente for comer, né? A gente vai comer ali Acho que um pastel Alguma coisa, né? Mas se der pra gravar Né? É... Suco de tamarindo Suco de manga Suco de maracujá Nossa! Qual é o seu canal? Cariocando no Japão Ah, tá Pra mim poder... Eu vou... Opa, se inscrever? Se inscrever Fala lá, deixa o comentário Fui eu que encontrei você lá Vai ser um prazer Meu nome é Marques Meu nome é Marques? Muito prazer, Marques Sassaki Sassaki Muito prazer Entra lá e deixa o comentário lá Foi você... Foi... Foi você aquele cara de vermelho Fui eu que falei com vocês lá Não, o Lampião Lampião Foi nós que falamos com você, rapá Cadê a peixeira? É, cadê a peixeira? É, faltou a peixeira Faltou a peixeira E o... E o fuzil É... Mas o problema é que se fosse no Brasil Ainda daria pra levar Agora se fosse no Japão Já era É... Então deixa o comentário lá Ó, tem... Ó o cafezinho brasileiro aqui Da hora também, ó Eu tava agora Enchendo de elogios Cara, essa loja tem Os japoneses Comentários deles Tudo, ó Não, trouxemos Nosso chatillon Pra comer aqui Ele ficou deslumbrado O chatillon No caso ali É o dono da empresa, né O... Da empresa Eles trouxeram aí Aprovou Show de bola Apresentei pra ele também o... O suco de manga Suco de manga Eu tava falando ali agora, né E o frutipaixão O frutipaixão É o quê? O frutipaixão Ah, o... O maracujá O maracujá, né Também tá falando ali Só que... Eu pedi pra fazer o maracujá Pra ele com a massa Mas se quiser bater com a água também Também pode Igualzinho no Brasil mesmo Igual no Brasil Show de bola Eu prefiro com a água Pra ser sincero Né Então, gente Eu vou terminando o vídeo aqui E o cafezinho... E o cafezinho brasileiro, ó Cara, o... O cheiro mesmo, ó Ó Daqui a pouco eu vou dar uma bicada, né A gente vai terminando o vídeo aqui Vai terminar com ele Esse daqui... Esse daqui é a cortesia da casa Cortesia... É daqui, ó Pra tomar à vontade Daqui a pouco eu vou... Não sei se eu pego um... Eu tô aqui... Ah, um pastel também Um pastel... Coisa... É um... É um brinco Coisa fina Se vocês me chamarem de... Se eu gosto, você já sabe porquê Valeu Então eu vou chegar nessa, gente Um abraço pra vocês aí Se inscreva aí no canal Se inscreva no canal do Lampião Do Lampião Não é mais carioca É Lampião Não é carioca não É Lampião Só faltou uma peixeirinha Mas não tem peixeirinha não Infelizmente, né Tchau, gente Fui! Aí, gente Tá eu aqui, o Mago, ó Né, Mago? Né A gente tá aqui, olha só Ó Aqui não tem miséria não Pode vir no Copa Marte de Tiba Olha só Olha só Saiu lá de boa Ó, ó, ó É demais, ó Ó A cara do... Minha cara, olha só Ó Minha cara é grande, então você já sabe Que o pastel é bom, né Entendeu? Pastel Pediu pastel Não vou fazer comendo não Que... Já vai até feia Entendi É X churrasco, ó X churrasco, ó Um pão francês Aqui, ó O refrigerante é guaraná? Nada, que isso Tô fazendo mercei aqui Ó Só dar uma mordida nesse pão aqui, ó X churrasco Pode vir no Copa Marte de Tiba Que você não vai se arrepender Muito bom e é barato, gente Sério mesmo, hein Vou lá, hein Fui, agora vou comer Tchau